Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago duas ferramentas bem interessantes. Uma para gerar prontos de imagem gerados utilizando inteligência artificial de maneira rápida e a outra ferramenta é para edição das flutuartes de maneira simples e fácil. Então, se este vídeo estiver te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom pessoal, começando o nosso vídeo aqui então, a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a ferramenta da Adobe. O link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo para vocês criarem uma conta aqui dentro. Vocês podem criar a conta com a conta do Google de vocês, bem rápido e simples. Então, essa ferramenta aqui tem várias outras ferramentas dentro, como vocês podem estar vendo aqui, como remover fundo, redimensionar imagem, converter em GIF, converter em MP4, enfim, são várias ferramentas aqui. Eu vou estar removendo um fundo aqui para mostrar para vocês como é bem simples e rápido. E além de tudo, é gratuito, né galera? Também tem a versão premium da ferramenta, mas com a versão gratuita que a gente consegue trabalhar com bastante ferramentas aqui dentro já. Vamos remover um fundo da imagem aqui então. Vamos ver... Vamos ver essa aqui, o fundo dela. Vamos ver como é que vai ficar. Prontinho, removeu aí galera, é bem rápido. Aí é só clicar aqui para baixar. Ele vai baixar a imagem aqui e já vai trazer aqui para o painel da ferramenta lá. Tem que continuar editando e já deixa aqui para a pessoa trabalhar com a imagem aqui, ó. Aqui dentro, já pode utilizar aqui ou quiser usar ela no PC. Outro editor é só usar ela aqui. Fica no PC também. Bom, galera, a primeira ferramenta é essa aqui. Vocês façam os testes de vocês aí. Eu achei uma ferramenta bem promissora. Então, vamos para a próxima ferramenta do nosso vídeo. Bom, galera, continuando o nosso vídeo aqui então. A segunda ferramenta que eu quero mostrar para vocês é essa ferramenta aqui para a criação de prompts. Ela cria prompts estendidos. E é bem simples de estar utilizando. Então, se você gosta de testar prompts, novos prompts, né. É. Pode estar usando o BlueHilo para estar gerando as imagens geradas aqui com esse criador de prompt. E essa ferramenta que ela gera a partir de colocando uma palavra ali nessa caixinha. Vou colocar aqui. Log, né, inserir o cachorro. Aí manda submeter aqui, ó. Sempre em inglês, tá, galera? Sempre escreva em inglês aqui. Caixinha. Aqui já me passou um prompt, ó. Copiar aqui e vamos jogar lá no BlueHilo. Aqui que ele entregou para nós aqui. Aqui, galera, se vocês quiserem uma imagem que não seja quadrada, né. É só vocês dar um espaço aqui. Colocar tracinho e tracinho. A R. 3 por 2. A imagem vai ficar que nem essa aqui desse gato aqui, ó. Vamos ver aqui, o BlueHilo criando a imagem. Esse gato aqui eu já criei lá nessa ferramenta que eu estou passando para vocês agora. Tem outras imagens aqui em cima também. Tudo lá naquela ferramenta. Achei uma ferramenta bem interessante para a gente estar fazendo aí umas imagens diferentes, né. Olha aí, ó. Se o cachorro no banco, cachorro com um homem aqui. Homem com cabeça de cachorro. Aí agora aqui dá para dar um piscate aqui, né. Em alguma imagem que você gostou. Ou mandar gerar novamente, né. Aí, galera, para estar... Por exemplo, não gostei desse prompt aí, Marcelo. Quero outro. Vou clicar aqui, ó. E submit de novo. Vai te passar outro prompt diferente daquele ali. A partir da mesma palavra que você já tinha colocado lá. O que ele vai entregar para nós agora aqui. E, né, galera, é uma questão de testar, né, os prompts. Você também pode... Caso queira saber o que o prompt está passando ali antes. É só botar lá no Google Tradutor, né, o prompt, para ver o que está sendo passado ali. Vamos ver o que o prompt vai entregar para nós agora aqui. É, trouxe esse cachorro aí, ó. Estou diferenciado, hein. Tem gerado a imagem de cachorro aqui em cima também. Ó, essa... Tinha gerado essa imagem aqui também com essa ferramenta lá. Então, galera, tudo é uma questão de teste, né. Porque a gente está utilizando esses prompts ali. E dá para fazer uns prompts bem legais ali com aquela ferramenta. Então, o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.